Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer carinho Vou passar o rico do fuzio no seu grelhinho Vou passar o rico do fuzio no seu grelhinho Vou passar o rico do fuzio no seu grelhinho Vou passar o rico do fuzio no seu grelhinho Vou passar o rico do fuzio no seu grelhinho Vou passar o rico do fuzio no seu grelhinho Vou passar o rico do fuzio no seu grelhinho Vou passar o rico do fuzio no seu grelhinho